Sobrepõe-te às noites frias De chuvas e ventanias Sem razão nem ritual Defesa de quem sozinho Não desiste do caminho Mesmo havendo temporal Defesa de quem sozinho Não desiste do caminho Mesmo havendo temporal É uma grande responsabilidade abrir o Festival Musicais do Mundo? Está tudo bem? Eu tento não pensar muito no assunto Mas pensar racionalmente e calmamente sobre a coisa é É pelo peso que é este festival É pelo peso que é a música do mundo entendida por este festival De alguma forma é um festival que tem um conceito de globalização que eu acredito E é bom quando nós conseguimos também com a nossa música Fazer parte desse todo que é o Festival de Músicas do Mundo Estou surpreendido com o convite? Eu já estava a esperar alguns aninhos E é bom E se calhar até foi bom ser agora Porque já passaram 20 anos de caminho E já passaram muitos anos de viagens lá para fora E de muitos concertos importantes lá fora E se calhar o começarmos aqui estes 20 anos de caminho Que eu faço este ano de 24 Em Porto de Couve Eu acho que talvez possa ser um sinal de tocar mais em Portugal Porque eu gostava muito Assume-se como fadista? A minha matriz de construção é fadista E eu assumo Não tenho vergonha nem medo Sem assumir a minha condição Embora receba e articule a minha construção artística Com outras áreas musicais e com outras musicalidades Mas a minha linguagem, a minha matriz de construção As minhas raízes Os meus alicerces sou fado Nada que o mistura com outras coisas E que usa uma linguagem Às vezes não acita o presente no fado tradicional Chamemos-te assim Recebe muitas críticas dos fadistas tradicionais Não Eu dou-me bem com os meus colegas Então há 20 anos Agora Foi um caminho que eu fiz Tentando sempre respeitar esse legado dos antigos Mas também acrescentar qualquer coisa minha Muito provavelmente ao nível da linguagem E ao nível das coisas que eu ia escrevendo Do meu tempo Até da minha vida pessoal Enquanto analista de relações Enquanto psicólogo E foi tentar trazer isso Para essa obra arquitetónica De preservação do clássico Mas com acrescente do moderno Eu queria lhe perguntar isso também Em que é que a psicologia Ajuda à música que faz Ajuda no sentido que eu estou sempre a trabalhar Sobre a mesma matéria-prima Que são as histórias de vida Na psicologia estou a analisá-las Estou a tratá-las clinicamente E nos fatos estou a sublimá-las Estou a contar Estou a partilhar essas histórias com os outros E nos fatos estão a analisá-las E nos fatos estão a analisá-las E de Porto-lhe-las E de Porto-Couvo também Um resto de bom festival Um resto de boa noite Um resto de grandes e felizes dias Para vocês Muito obrigado